Mesmo com muitos curativos por causa das queimaduras em 60% do corpo, Annelise Lopes Andrade, de 16 anos, já anda pelos corredores do hospital. A mãe comemora cada pequeno avanço. Eu fiquei muito feliz de ver que ela está bem, que ela está reagindo bem, que a cicatrização está excelente, apesar de ser bem profunda, né? E ter uma boa parte do corpo queimado, mas assim, tem uma cicatrização bem profunda. Ela até arriscou a coreografia de uma dancinha da moda durante a fisioterapia. Bota lá na casa que eu te vou te dar, bota lá na casa que eu te vou te dar. Annelise sofre com as queimaduras há pouco mais de um mês, depois de um acidente em um experimento que fazia com outros colegas, num colégio em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. Apesar da melhora, a menina ainda tem alguns desmaios, crises de pânico e vai voltar a usar sonda para se alimentar. Para fazer a próxima cirurgia de enxerto, precisa se recuperar também de um tromboembolismo pulmonar. A mãe permanece com ela na internação do Gol. Ela parou o trabalho como cabeleireira e os outros dois filhos estão com amigos. O tratamento ainda é longo, por isso toda a ajuda financeira para a família é bem-vinda. O PIX da Diolange Lopes Carneiro é o CPF 022-890-14133.